Oi gata garota, eu já dei dicas de moda pra baixinha, pra gordinha, pra peito planeta toda errada. É tanta dica que agora a galera me pediu tanto e hoje eu estou aqui para dar dicas pra vocês pra festa mais esperada da nossa região, pra o São João. Se liga nessas dicas que vão ser infalíveis e você vai sair gata garota e gato garoto maravilhoso nesse São João. A primeira dica é pra você minha amiga, meu amigo gato garoto, que quer sair maravilhoso e tá nessa crise bafônica que tá deixando a gente sem o dinheiro e a gente quer fazer um babado e não consegue. Meu amor, é São João, é tempo de se divertir, é tempo de estar a caráter. Então, se você tem seu xadrez, se você tem sua peça lá, um vintage maravilhoso, pode pegar e fazer a composição no look. Se você é gata garota, super fashionista, pode pegar um vestido xadrez maravilhoso, coloca uma contour no tratorada, fica muito bonito o look. E você, se é gato garoto estiloso, quer sair despojado, coloca uma calça destróide, uma camiseta básica por dentro, uma camisa de manga comprida xadrez, coloca um cinto de couro e também uma contour no tratorada que é moda pra homem e pra mulher, tendência agora no outono e no inverno de 2019. A segunda dica é maravilhosa, ela é fácil de se vestir e só é você se ligar e compor as peças maravilhosas e ficar com o look bom. A estampa anflada, a estampa que remete a exército, a militar, que é tendência ao verde sumo, que é um tom escuro, combina com o look no inverno. E aí você, se você quiser ir todo militar, pode ir. Se você quiser, gata garota, fazer um vestido ou comprar um vestido todo militar, é moda, é tendência. Aí se você quiser fazer uma composição, coloca uma calça, coloca uma camisa neon, que é tendência também agora no outono e no inverno. E você, gata garoto, quer sair também todo, pode usar um macacão, fica super legal. E aí só é você saber as peças que ficam adequadas para o seu corpo. Por exemplo, se você é gordinho, evita usar um macacão ou usar um look todo camuflado. Se você é magrinho, pode usar blocos, fazer o que? Usar uma peça camuflada na parte inferior, uma peça camuflada na parte superior, colocar uma terceira peça, um art-shirt por dentro. Se você é menina, pode usar um cropped, se você é um gato garoto, bota uma t-shirt básica, fica super legal. E também, tendência para compor o look nesse ponto, o tênis branco, fica super legal, combina com a estampa camuflada. Ah, eu não quero a gordinha de branco não, elas estão assim, já donau. Ah, eu quero ficar bem no clima mesmo de inverno. Bota a bota atorada, que é super legal. E também as gatas garotas, que não quiserem usar a atorada, porque ela dá um tom, um aspecto masculinizado, só é colocar as botas calcas, que também estão na moda, e é super maravilhosa. A terceira dica, meu avô, é maravilhosa. Eu, particularmente, já estou usando as minhas oncinhas. Todo mundo lá é. Se você é gato garoto ou gata garota, pode extravasar na oncinha, porque a tendência é moda, deixar você super fashion, não vai ter erro. Já é uma estampa, que tanto você, sendo gordinho ou magrinho, botando o peito avontajado, sendo pequeno ou baixo, pode extravasar. Porque ela, ela é uma estampa, que ela já é uma estampa escura, e aí vai deixar você, vai deixar na zona de conforto, você não precisa, não vai te deixar, não vai ampliar você que é gordinho ou ficar mais gordo, e você que é magrinho ou ficar feio. Fica super legal. Então, assim, pode extravasar, quer usar o look todo, total, oncinha, pode usar. Ah, você quer utilizar a árvore, qual é a cor que eu boto? Olha, sempre fica muito legal com o branco, a oncinha, ou com o neon, o verde, o limão. Fica super legal, não tem erro. E aí, para você, ah, eu vou botar a oncinha, aí boto com bota, pode botar a sua bota, pode botar seu salto alto, e o menino pode lançar seu tênis colorido, que também é moda e é tendência, e vai ficar super legal, e esse São João é super fashionista. A quarta dica é para você, minha amiga e meu amigo das garotas, que gosta de estar na moda, não tem nada, só que não quer estar assim, aí em evidência, vixe, é oncinha, é camufado, é xadrez, eu não quero isso não, eu quero estar assim, de acordo, arrumado, mas não chamando atenção, nem nada de forma fatoso. Então, essa dica é maravilhosa. Você pode escolher os tons terrosos, os tons que remetem às coisas da natureza, da terra, a cor escura, o petróleo, o marrom, a cor preta, e fica super legal. Então aí você faz a composição, é tendência a total black, usar a roupa toda preta, é tendência a usar total marrom, também fica super legal. Ah, você pode misturar o preto com o marrom sim, fica super legal, super harmonioso, você pode misturar outros tons e vai ficar super legal. Então assim, como a gente está tratando de inverno, de festa junina, porque a gente está dando dicas de tradução de João, Então assim, você pode utilizar um destróide preto, um destróide marrom, pode pegar uma camisa, um xadrez mais escuro, num tom escurecido, fica super legal. E você faz essa composição, vai ficar tanto na tendência, tanto no clima junino, e também vai estar com um look menos espalafatoso. E aí você vai estar na tendência, maravilhoso, e sai aí gato e garoto alternado. Essa quinta dica é bem polêmica, porque eu recebi várias mensagens de pessoas que querem saber se agora, no outono e no inverno, é para utilizar branco. Ah, porque o branco é uma cor que não tem nada a ver com nada disso, meu amor. Branco é moda, é paz, é energia, várias maravilhosas. Inclusive eu sou uma pessoa que sou amante do branco, e que ela é tendência, agora no outono e no inverno. E você pode sim utilizar branco com os seus casacos, com seus pullovers, usar calças brancas, pode fazer o total branco e ir para a sua festa, e fica maravilhoso. É São João, é outono, então você pode utilizar o que está na tendência de outono e de inverno, e sai aí gato e gata-garota, maravilhoso. Se liga nos acessórios, que agora está super tendência, o chapéu de palha, pode utilizar, pode meter o look que você quiser, fazer lá seu look super fecho, bota seu chapéu de palha, fica super legal, porque remédio ao São João é festa junina. E aí, espero que vocês tenham curtido, coloquem as minhas dicas, e saiam aí gato e gata-garota, arrasante nesse São João. Vamos ser felizes e dançar bastante, porque a vida é uma só, é maravilhosa, e é sempre só de agradecer. Feliz São João para todos! Feliz São João